É isso, é isso, é isso, vamos assim, ha, 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 que beleza, que beleza, que beleza, Grande Rio! Chama a criançada, vem pro carnaval, vai ter fogo, pala, pala e guaraná, hoje a Grande Rio te faz imortal, Caxias e Zeca no nosso quintal, chama a criançada, vem pro carnaval, vai ter fogo, pala, pala e guaraná, hoje a Grande Rio te faz imortal, Caxias e Zeca no nosso quintal, Alvorada, Alvorada anuncia, alçando os clarismos, rufando o tambor, A chegada de Jorge, cavaleiro nobre, Bobo e Patacoriobo, a força de Angola, raiz dos terrenos, Lá na rua cruza moleque travesso, que nas quebradas da vida, curou pernidas, se pôs a cantar, por onde andará, De pés no chão do Iranjá, bailando pipas pelo ar, corre, corre de novo, caminhando na feira, O papirão do bar, lava ele, entre becos e vielas, não traga uma reza, assim é Zeca, Lá vai ele, capeta na lapela, no cacique um partilheiro, um poeta do povo brasileiro, Lá vai ele, entre becos e vielas, não traga uma reza, assim é Zeca, Lá vai ele, capeta na lapela, no cacique um partilheiro, um poeta do povo brasileiro, Fieses fudeiros no peito, balangandãs, seu jeito gozador, e o sol chegou antes da lua avisar, Que você foi padear, com a patota, uma velha baixada, e sob as asas da águia brasileira, Hoje a homenagem é tricolor, é tricolor, dança real, dança real, samba e hoje, samba e hoje, Lua e vem, da vida te encontrei, vamos de pravoa, sou de trem, Fazer festa até o dia clarear, firma o partido comigo, até quando a gira girar, Firma o partido comigo, e deixa o samba te levar, chama a criança lá, vem pro carnaval, Vai ter bolo, balapol e Guaraná, hoje a grande rio de paz imortal, Caxias é Zeca do nosso quintal, chama a criança lá, vem pro carnaval, Vai ter bolo, balapol e Guaraná, hoje a grande rio de paz imortal, Caxias é Zeca do nosso quintal, a alvorada anuncia, Alçando os trânsito no corpo tão louco, a chegada de Jorge, A chegada de Jorge, a Valeu, Jair de Soares, É André Soares, é André Soares, e ali o de Oliveira, Raiz dos terreiros, vai na rua, cruz a mulher que tá vendo, E na cintada da vida, curou ferida, se pode a cantar, por onde andará, De pés no chão do iranjá, bailando pistas pelo ar, corre, corre de novo, Caminhando na feira, ou papilando lá, Lava-lhe, 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 entre becos e bielas, um trago, uma reza, assim é Zeca, Lava-lhe, cabeça da labela, nunca sei que um partideiro, O poeta do povo brasileiro, Lava-lhe, entre becos e bielas, Um trago, uma reza, assim é Zeca, Lava-lhe, cabeça da labela, Nunca sei que um partideiro, um poeta do povo brasileiro, Fires, escondeiros, não sei, Cospitaliana! Fala-lhe, não sei, eu sei, eu sei, eu vou, Eu sei, eu vou, antes da tua avisar, E você foi batear, Com a patota na velha baixada, E sobre as asas da ar, E a traneira, Onde a homenagem é tricolor, É tricolor, Samba-iôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Vai ter bolo, bala, bala em Guaraná Hoje a grande rio de paz imortável Caxias é zeca no nosso quintal Chama a criança, pega o carnaval Vai ter bolo, bala, bala em Guaraná Hoje a grande rio de paz imortável Caxias é zeca no nosso quintal É isso que beleza! Caxias é zeca, hein? Caxias é zeca, hein?